A VENÇA E BIS E uns minutos, família, cochichado Ela gravada no vei, dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o vei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o vei, tu quer o vei Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o vei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o vei, tu quer o vei Porque sabe que aqui tem Puxa, Rodrigão! Rodrigão, naxa, tá jogando Fui no corró, tava bagunça do nada E todo mundo mexendo mal em malinho O moleque pegou uma novinha no campo Saiu rasgando no salão no miudinho E uns minutos, ouviu cochechado Ela agarrada e o véio dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem com o véio, tu quer o véio Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem com o véio, tu quer o véio Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Ouvei com o véio, com o véio, porque sabe que a gente tem Puxa, rodrigão! Milton Moreno, o encanto do forró!